É o Yuri Pedrada que tá Ela chegou pra mim E do nada ela decretou nosso fim Ela partiu E levou o coração do neguinho Não consigo mais nem pensar em rolê Negar não consigo te esquecer E ainda não entendi o porquê E a XJ que antes era nossa alegria Eu no toque ela era mochilinha Hoje ela se encontra esquecida Mó tristeza, minha nave no canto jogada Eu aqui sem vontade pra nada Negou o que cê fez foi mamãe Sou morena porque cê fez isso comigo Nem de nave agora eu quero saber Cê se foi e deixou meu coração partido Nem tocar minha bichuda eu consigo Tudo é tão sem graça sem você Ô morena porque cê fez isso comigo Nem de nave agora eu quero saber Cê se foi e deixou meu coração partido É o Yuri Pedrada que tá Ela chegou pra mim E do nada ela decretou nosso fim E do nada ela decretou nosso fim Ela partiu E levou o coração do neguinho Não consigo mais nem pensar em rolê Negar não consigo te esquecer E ainda não entendia o porquê E a XJ que antes era nossa alegria Eu no toque ela era mochilinha Hoje ela se encontra esquecida Mó tristeza, minha nave no canto jogada Eu aqui sem vontade pra nada Negou o que cê fez foi mamãe Oh morena porque cê fez isso comigo Nem de nave agora eu quero saber Cê se foi e deixou meu coração partido Nem tocar minha bichuda eu consigo Tudo é tão sem graça sem você Oh morena porque cê fez isso comigo Nem de nave agora eu quero saber Cê se foi e deixou meu coração partido Nem tocar minha bichuda eu consigo Tudo é tão sem graça sem você É o Yuri Pedrada que tá Tchau! 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 Tchau!